Nós tivemos efeito da maré alta aqui em Florianópolis e ressaca no litoral norte e vamos ao vivo pra região falar com a Josiane Pimentel, que tem mais informações pra gente. Josiane, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo. Onde está você agora, Josiane? Oi, Zanotto, boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Pois é, ali em Bombinhas a situação tá bastante completa. É que a maré alta e a ressaca tem provocado bastante estragos, principalmente nas estradas próximas ao mar, ali em Bombinhas. Segundo a Defesa Civil do município, algumas casas chegaram a ficar sem energia elétrica, porque alguns postes foram derrubados pela força das águas, como a gente pode ver aí nas imagens. E essas famílias que estão sem luz deverão seguir nessa situação por mais algum tempo, já que a Celesc, que é a empresa que faz o abastecimento, informou que só deve fazer o reparo da rede quando a maré baixar. 57 interrupções foram contabilizadas e, por segurança, o corpo de bombeiros isolou a área. O campo de bombeiros isolou a área, mas o corpo de bombeiros isolou a área. Tapi foi só para a área, que probablym te nut Vine dáidan para o rotor.